Quando você está com algum problema de FPS no CSGO e pesquisa por soluções na internet, o que não vai faltar são vídeos prometendo um aumento significativo do FPS. E aí, existem dois tipos de vídeo. Aquele que promete uma solução muito rápida, uma configuração específica do CSGO, que no vídeo diz que aumenta pelo menos 100, e quando você vai testar, não funciona ou aumenta 5 FPS. E tem aquele outro tipo de vídeo que traz um resultado até que legal, só que você tem que fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Quase formatar o PC para ter um resultado de tipo 30 FPS a mais. Hoje, finalmente, finalmente, trago para vocês algo que está na garganta. Eu já quero falar isso há muito, muito tempo, há mais de um ano. Manos, é com muita alegria que anuncio para vocês o FPSGO, um aplicativo que promete aumentar muito o seu FPS de forma rápida e permanente. Deixar bem claro que eu não estou sendo pago para fazer esse vídeo. Eu estou dentro desse projeto. Querendo ou não, o FPSGO é um pouco meu. Já faz um tempo que eu fui chamado junto com outros youtubers, junto com outros streamers, junto até com outros pro players, para testar e ajudar a desenvolver esse aplicativo da melhor maneira possível. Todo mundo conseguiu o melhor resultado possível de primeira, assim, a gente já chegou e já surpreendeu. Porque ele traz um resultado, assim, cara, que ficava difícil até acreditar que era verdade. A gente foi ajudando a desenvolver o projeto e, cara, eu gostei tanto. Fiquei tão surpreso que eu investi nisso daqui. Eu me tornei um dos investidores e, cara, agora está pronto. Agora está pronto. Agora a gente pode mostrar para vocês. Estarei mostrando testes. Eu, por exemplo, no último teste que eu fiz, há menos de um mês, eu aumentei mais de 150 FPS no meu computador. E olha que o meu computador é muito bom, é muito potente, assim. Eu achava que já estava rodando o CSGO no melhor desempenho possível que dava aqui na minha máquina. E ele não faz só milagre em PC bom, não. Ele faz milagre em qualquer tipo de PC. Tanto que, assim, foram feitos vários testes em várias máquinas, com vários processadores e placas de vídeo diferentes. Inclusive, mano, é até engraçado. Foi feito um teste com PC de faculdade. Um PC que, cara, acho que tem só processador. Nem placa de vídeo tem. Um PC que abriu o CS, só que o jogo ficava 7 FPS. Ou seja, você não conseguia nem andar. Com o FPS GO, de 7 foi para 21. Crendo ou não, rapaziada, 21 deixa jogável. Dá para você sair da base, pelo menos. O que importa aqui é o quanto aumentou. No caso, três vezes mais. De 7 para 21. É como se isso aumentasse de 100 para 300, de 300 para 900, enfim. O que importa, rapaziada, é que testes foram feitos em mais de mil máquinas diferentes e todas tiveram um resultado muito satisfatório. Chega de enrolação. Deixa eu apresentar para vocês o programa. Deixa eu mostrar os testes para vocês. Eu estou muito feliz em gravar esse vídeo. Nossa, eu estou muito feliz. Porque eu sei que é uma parada que vai ajudar a comunidade, tá ligado? Porque eu sei que é uma parada que, pô, vai ajudar muitos, muitos de vocês. Vai permitir que vocês joguem o jogo da melhor maneira possível. Vamos lá. FPSGO.com.br ou então FPSGO.app. FPSGO.app. Mais fácil. Então pronto, rapaziada. Está aqui o site. Vou mostrar para vocês os planos. Antes de tudo, você pode testar 7 dias de forma gratuita, mas eu vou mandar a call para vocês. Compra de uma vez para não ter dor de cabeça. A parada realmente funciona. Como disse, foram feitos mais de mil testes, mas com o aplicativo Se Garante tem aqui a possibilidade de você testar por 7 dias de forma gratuita. Uma vez que você abriu o aplicativo, abriu o launch, você não consegue ficar sem. Inclusive, o Leo da RK utiliza o FPSGO, utiliza para treinar. Em alguns campeonatos, ele utiliza também para jogar. Porque com o FPSGO, o desempenho é realmente muito maior. E, pô, quando o cara é pro player, ele precisa de desempenho. Quanto mais desempenho, melhor. Enfim, além do Leo, vários pro players, vários youtubers já estão utilizando o FPSGO. Toda a galera que foi chamada para testar o beta, ninguém parou de usar. Estamos usando até hoje, enfim. Rapaziada, temos 3 planos. E é tudo muito baratinho. Tem o plano mensal, R$14,50 por mês. Porém, se você optar por assinado trimestral, você vai pagar apenas R$11,95 por mês. Você já paga 3 meses adiantados. Porém, cada mês vai sair mais baratinho. E tem um semestral, que sai mais barato ainda, R$9. Obviamente, é muito mais barato que um PC novo para jogar. Se essa é mais barato que, mano, um lanche do dia do McDonald's. E tem como ficar mais barato ainda. Como? Se você selecionar aqui o pacote semestral, por exemplo, mas isso serve para os 3 pacotes, ele vai pedir para você criar uma conta simples, nome, sobrenome, e-mail e senha. Eu já tenho a minha conta, então eu vou logar aqui. Depois que você criar a conta, essa é a tela que vai aparecer para você. E aí você tem as formas de pagamento. Tem como pagar por cartão, tem como pagar por boleto, tem como fazer o Pix. O bom do Pix é que ele é instantâneo. Agora, o principal é você clicar em tem o cupom. E aí, utiliza o cupom DOG. Se já estava barato, ou agora fica mais barato ainda. Pode parecer clichê, rapaziada. Só que R$10 é quase que um mês de graça. Então, R$10 é bastante, pô. É 20% do valor total. Dá para você pegar essa grana e, sei lá, comprar uma skin. Aproveita que agora você vai poder jogar CS na melhor maneira possível, com bastante desempenho. Já compra uma skin. Enfim, não deixem de utilizar o cupom. Seleciona o método de depósito. Eu vou selecionar aqui Pix, que é o que todo mundo está utilizando. É a forma de pagamento aí do momento. Porque realmente é muito boa, né? É muito rápido, é fácil, enfim. Pronto, agora é só baixar o aplicativo. E, ó, um recado importante, porque eu sei que alguém vai comentar, eu sei que alguém vai perguntar. Então, eu já vou responder. Rapaziada, obviamente que isso não dá VAC. Eu tenho um inventário de quase R$2 milhões. Eu estou jogando com essa parada. Eu faço uma cota. Vocês acham que se tivesse 1% de chance da VAC, eu ia utilizar? Tem até para ir utilizando. Então, ó, relaxem. Não dá VAC. Aplicativo baixado. Ele vai fazer a instalação do aplicativo. Carregando. Aguarde. Depois é só clicar em ativar. Ele vai preparar os boosters. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes do que exatamente ele faz, porque são muitas coisas. Mas, resumindo, ele vai colocar a melhor configuração possível do seu PC, do seu Windows, para o melhor desempenho do CSGO. Ele vai mexer com as configurações que você demoraria pelo menos 3 horas fazendo e, mesmo assim, você não conseguiria fazer tudo. Além de colocar também as melhores configurações no seu CSGO para você alcançar o melhor desempenho possível. E é importante dizer isso porque ele, por exemplo, vai mexer na sua resolução. Mas se você não quer que mexa na sua resolução, não tem problema. É só você abrir o CS com o FPS GO, trocar a resolução e você continuará com muito FPS a mais do que tinha antes. Porque não é só mudar a resolução. É muito além. Muito além. E é importante dizer também, rapaziada, que ele vai criar como se fosse um novo perfil seu no CSGO. Então, assim, nenhuma configuração que você tem no CSGO será perdida. Se em determinado momento você fechar o FPS GO e abrir o jogo pela Steam, tudo voltará a ser como era antes. Com menos FPS, óbvio, né? Mas você não perde nada. Nenhuma configuração, nada. Nada, nada, nada. O FPS GO é um launcher. Ou seja, para você ter o melhor desempenho possível, você abre o seu CSGO pelo FPS GO. É a sua conta, é a sua Steam. Você joga o seu matchmaking, joga o que você quiser, mas não perde nada. É só depois, enfim, abrir o Play Steam caso vocês queiram. Mas vocês não vão nunca mais abrir o Play Steam, eu garanto. Bem, depois que ele configurar, depois que ele mexer em todo o seu PC e todo o seu Windows, ele vai pedir para você reiniciar o PC. Então eu vou reiniciar aqui rapidão e eu já volto com vocês. Então é isso, voltamos. Hora de fazer um teste. Hora de mostrar para vocês que realmente funciona. Eu vou abrir aqui o CSGO pela Steam, da maneira que todos vocês abrem o CSGO dos dias de hoje. Eu vou colocar aqui na configuração que eu jogo normalmente, né? 4x3. Essa resolução e tudo no mínimo. Estarei utilizando aqui o mapa do FPS Pinchmark para fazer o teste médio FPS sem FPS GO. E depois com FPS GO. Ó, o primeiro teste que eu fiz, que é o momento de 150. Vamos ver agora. Olha o meu. Então ó, primeiro teste sendo concluído, vamos ver a média. Só para dar uma olhadinha, vamos ver. 4, 4, 4. Porra, menor do que a última vez. Enfim, vamos ver com o FPS GO. Vou botar um kit aqui e abrir o jogo agora com o FPS GO. Agora com o CSGO aberto pelo launcher do FPS GO, vamos abrir aí o FPS Pinchmark. Fazer o mesmo teste. Nossa, é, dá para ver que o jogo está mais liso já, mano. Só de pegar aqui dá para ver. Parece até que assim se aumentou, mas não, não. É porque está muito liso, muito rápido. Teste. Encerrando, eu estou, mano, ansioso. Mentira. Não é possível. Galera, FPS GO. Meu pai amado. Ah, não. Está maluco. De 444, que já é muito bom, né? O PC é bom, vocês estão ligados. Mas, nunca é demais. Repito, esse mesmo teste e vários outros foram feitos em várias outras máquinas, em vários computadores. Tem até uma tabelinha interessante. Por exemplo, aqui essa tabelinha mostra testes que foram feitos em máquinas com configurações diferentes, né? E ali na esquerda tem uma tabela que mostra quanto que foi o aumento de FPS. E o mínimo é 102, ou seja, o menor aumento de FPS que o FPS GO conseguiu foi de 100 FPS. E 100, rapaziada. Já é muita coisa. Muita, muita coisa. Eu tenho um Ryzen 9 e uma RTX 2060, se eu não estou enganando, acho que é isso mesmo. Enfim. E o aumento foi muito bom. Foi de cerca de 220 FPS. Mas, se você tem uma configuração mais baixa, se você tem um PC mais antigo, você também terá um resultado ótimo. Inclusive, durante a beta, teve um cara... Porque alguém vai falar, né? Alguém vai falar, bosta. Alguém vai falar, ah, mudar a resolução é fácil, cara. Só mudar a resolução não aumenta FPS. Tanto que, em um dos testes que a gente fez com 10 pessoas, quem mais teve o aumento de FPS foi quem já utilizava a mesma resolução que o FPS GO propõe. Ou seja, a resolução do cara não mudou. E mesmo assim, ele foi o que teve o maior aumento de FPS. Porque vai muito além, rapaziada. Repito, o FPS GO está sendo desenvolvido há mais de um ano. Mais de mil testes já foram feitos. Vários especialistas, vários influenciadores, vários pro-players participaram de todos os testes, participaram na criação disso tudo. E é por isso que o resultado é tão bom. Eu estou dentro disso, tá ligado? Eu não estou, mano, só fazendo uma propaganda. Eu estou mostrando algo que, mano, eu vi, eu acompanhei, eu vi nascer. Eu estou mostrando para vocês o resultado. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu sei que isso vai ajudar muita gente. Vai de FPS GO, irmão. Vai de FPS GO. E o melhor de tudo, né? O bom é que agora eu posso streamar com FPS GO. Porque eu não estava streamando com FPS GO para não vazar, para não mostrar, para não dar spoiler. Agora eu posso. Irei. Estava só jogando em off, agora eu posso streamar. Todo mundo vai ver que, pô, o desempenho na live stream vai estar muito melhor. Teste você também. FPSGO.app, FPSGO.com.br. Link está na descrição. E, ó, se você comprar, manda para mim no Instagram. Posto um stories mostrando o quanto aumentou de FPS no seu computador. Eu vou repostar todo mundo. Eu vou seguir lá geral. A gente conversa sobre o aplicativo. Cara, acompanha o FPS GO nas redes sociais, Twitter e Instagram. É bom, né? Para você ficar por dentro das novidades, ficar por dentro das atualizações. Todos os clientes serão notificados de atualizações. E, obviamente, embora ele já seja quase perfeito, estamos trabalhando para que a cada dia a gente possa aumentar ainda mais o seu FPS. Então, mano, já corre no Twitter, já corre no Instagram. Porque em cada rede social já está rolando o sorteio de uma faca, no caso, M9 Doppler. Uma M9 Doppler no Instagram, uma M9 Doppler no Twitter. Então, participa lá do sorteio. É só seguir as regras. Vai que você ganha, né? Vai que você consegue jogar o FPS GO a bastante FPS, né? Muito mais FPS. E não mais com uma faca adora. Então, segue lá. Deixarei as redes sociais também na descrição. E, mano, eu sei que vocês querem saber se dá para usar e dá para jogar com FPS GO na Gamers Club ou em alguma outra plataforma como o FaceIt. Rapaziada, muito em breve. Isso já será possível. Muito em breve, eu digo, já nas próximas semanas. Então, sim, será possível utilizar o FPS GO dentro da Gamers Club, dentro da FaceIt. Já dá para você usar o FPS GO streamando. Mano, segue a caldo do cachorro. Segue a caldo do cachorro, porque a caldo do cachorro não falha. É aquilo. Eu trago poucas coisas para vocês aqui no canal. Em três anos, eu tenho, tipo assim, quatro parceiros. Por quê? Porque eu só trago aquilo que é realmente bom. Aquilo que realmente funciona. Aquilo que realmente irá ajudar vocês de alguma maneira. Então, FPSGO.app. Não deixe de criar sua conta. Não deixe de comprar o seu produto. Testa aí a primeira semana gratuita. Mas, mano, pode já comprar se quiser. Você não vai se arrepender. E bom que já renova. Imagina. Você está lá. Aí tem que depois renovar. Nesse tempo, uma hora que seja, você... Pô, a volta a ter FPS. Então, já compra. Já fica suave. E é isso. Mano, eu não vou falar nem que eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Porque não tem como não gostar. É uma novidade muito democrática. Vai ajudar quem já tem um PC bom. Quem já roda bastante FPS como eu. E conseguir mais FPS ainda. E vamos apoiar isso daqui, rapaziada. Vamos apoiar esse projeto. Manda para os seus amigos. Manda no grupo que você tem aí da rapaziada que joga CSGO. Porque, pô, a gente sabe que o jogo, né? O CSGO em si. Ele pode mudar a vida das pessoas. Então, quando você pega algo como FPSGO. Que permite que o jogo rode. E mais computadores ainda. A gente está falando de muda-vidas. Vamos divulgar. Vamos apoiar. Vamos comprar. Eu garanto para vocês, ó. Daqui um mês, dois, meses, três. Não digo Brasil. O mundo inteiro, o mundo inteiro. Estará utilizando essa parada. Aí, quando isso acontecer. Eu quero ver geral botando nesse vídeo. Para comentar que eu estava certo. E quando isso acontecer. Vai ser um orgulho para todos nós. Dizer que o FPSGO foi 100% desenvolvido no Brasil. E foi aqui que tudo começou. Com a minha ajuda. E a ajuda de vocês também. E é isso, rapaziada. Só lembrando. Todos os dias aqui no canal. Pachou com 337. Dois vídeos novos. Se você curtiu esse vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Porque aqui todos os dias. Tem um vídeo muito bom de CS para vocês. E o mais importante. FPSGO.PP É isso, rapaziada. Eu fico muito aqui. Até o próximo vídeo. Eu vou falar com o show 1337. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho